A Cтаça da Balla Muito obrigado, Paulo. Agora, Tiago Forjás, Chief Dream da Might World. Bem, conseguem ouvir-me? Ouro-me? Ok. Eu vou tentar falar muito baixinho, para ver se vocês conseguem capture alguma coisa daquilo que eu estou a dizer. Tenho uma fã. Ótimo. Quero agradecer à Universidade Europeia o desafio de vir cá endereçar uma matéria que me é muito querida e que eu espero que seja relevante para aquilo que é a nossa audiência, que é a questão do sonho. Bom, eu preparei uma apresentação, mas infelizmente o mundo ainda não gosta todo nem da Apple, nem do Keynote, nem do Steve Jobs. Eu sou dos que gostam. Preparei um discurso que é uma coisa bastante inédita. Eu também costumo mexer-me muito, usar slides. O destino quis que os slides hoje ficassem guardados. Vou-vos ler um discurso. Vai demorar 4 minutos. E depois a minha paixão, o meu pagamento, vai ser dialogar convosco. Eu sei que se calhar vai ser difícil dar-vos um microfone, mas nem que eu vá ter convosco. Aquilo que vocês quiserem dizer ou perguntar vai ser ouvido. Então, agradeço a sorte deste convite. Aprecio genuinamente a oportunidade de fazer esta reflexão. Pois o sonho, para mim, é a vida. É o meu mundo. Para mim, a zona onde o consciente conversa com o inconsciente é uma mímica onde nenhum fala a língua do outro onde apenas há espaço para a aprendizagem que é interrompida pela luz do dia. Esse é o espaço do sonho. Nós somos treinados, todos nós, em crianças a lidar com os sonhos. Não pensamos muito nisso mas é em crianças que nós dormimos mais do que brincamos. E é nesse sítio da nossa vida que nós definimos exatamente quem nós somos. O que é difícil é lidar com a realidade essa ninguém nos explica. Enquanto no sonho há uma sapiência emocional todos nós sabemos como é que nos sentimos durante um sonho todos acordamos já de um sonho com a sensação quase fotográfica do que foi emoção no entanto as palavras são parcas não somos capazes de recuperar não somos capazes de descrever por isso eu digo é a realidade que é difícil de explicar o sonho é fácil ser Chief Dream Officer é descobrir e interpretar um caminho é estar atento à oportunidade e ao oportunismo é largar permanentemente a vontade e seguir o que é sugerido é usar a intuição para encontrar no acaso uma peça de sonho solta que nos pode servir para transformar a realidade. Todos os dias eu encontro no meu percurso peças soltas de um sonho que eu tento transformar em realidade. Tive muitos sonhos todos eles maiores do que quando sonhei acordado eu quis ser realizador de cinema mas acabei por descobrir a minha vocação essa epifania foi-me oferecida por ser já a minha mas foi-me oferecida por um sábio o que ele me disse foi é muito mais interessante ser realizador de pessoas do que realizador de cinema ao fim e ao cabo as pessoas são reais é mais difícil é mais complexo fazê-las confiar na sua luz do que encorajá-las a adormecer no mundo acordado. A realidade a realidade é um monólogo é um monólogo feito em que todas as pessoas dizem as mesmas coisas todos os dias ouvimos as pessoas dizerem as mesmas coisas eu vejo o real como o caminho e o sonho como o destino não me lembro dos sonhos que realizei não me lembro dos sonhos que realizei mas tenho perto de mim sempre o que eu quero interpretar eu costumo dizer que a vida foi feita em nosso favor e nem sempre nós temos olhos para perceber isso e essa é que é a natureza de nós realizarmos sonho quero fazer de mim quero descobrir-me quero a minha curiosidade para me ligar aos outros e sincronizar sonhos sim porque realizar o nosso sonho é fácil realizar o nosso sonho em comunhão com os outros é que é difícil em francês a palavra rev vem de rever pressupõe tentar outra vez em castelhano esses parodiantes a palavra vive encostada ao conceito da ociosidade e é valiosa porque sei hoje que nós só percebemos o negócio e para aqueles de vós que querem empreender nada mais importante e há do que encontrar o negócio nós para compreendermos o negócio temos de entender o ócio quem tenta forte demais não vai encontrar o negócio mas nunca nos dizem isso na matéria dos sonhos os sonhos são feitos de ideias soltas que temos de servir enquanto na realidade só encontramos dicas para encaixarmos essas peças não sei se é a nossa missão realizar sonhos porque não há nada mais real do que o sonho talvez a nossa missão seja antes discernir desta realidade as peças que queremos para interpretar quem nós somos não sei não sei mesmo como se realizam sonhos prefiro transformar a realidade em sonho prefiro isso a transformar sonho em realidade se tivesse uma revelação talvez gostasse mais que fosse a vossa gostaria que acontecesse o que vocês quiserem o Fernando Pessoa dizia quem se estabelece no comércio faz só uma coisa que é desprovide-se da sua própria personalidade para servir o outro por fazê-lo tem direito ao lucro que é o risco de ficar sem personalidade por isso talvez o meu sonho seja realizar os vossos acreditem que da minha experiência aconteceram-me sempre os sonhos quando eu me libertei do meu querer quando me foquei no querer de acreditar porque há dois quereres e a língua portuguesa às vezes atrai sonhos querer de acreditar é muito mais importante do que querer de ter talvez por isso explique que o sonho seja tão ligado ao conceito da fé e da espiritualidade porque é preciso acreditar numa coisa que nós não sabemos nunca vimos só à noite verdadeiramente nos sincronizamos no silêncio é no nosso silêncio é na nossa inação que acontece tudo é aí que começa sobre o sonho Fernando Pessoa dizia de sonhar ninguém se cansa porque sonhar é esquecer e esquecer não pesa e um sono sem sonhos em que estamos despertos para realizar um sonho é preciso esquecê-lo distrair dele a atenção por isso realizar é não realizar matar o sonho é matar-mo-nos é mutilar a nossa alma o sonho é o que temos de realmente nosso de impenetravelmente e inexoavelmente nosso por isso para mim sonhar é descobrir quem nós somos é isto que eu queria vos dizer mas também tenho perguntas do que gostavam de falar quais são as perguntas temos mais cinco minutos qual é a diferença entre sonhar e imaginar qual é a diferença entre sonhar e imaginar há uma diferença fundamental que é o sítio onde isso acontece o imaginar acontece no consciente e o sonhar acontece no inconsciente o inconsciente é aquilo que nós utilizamos quando nós dormimos a atividade cerebral que acontece quando nós estamos no sono é muito mais intensa é muito menos julgada do que aquilo que acontece no consciente a nossa imaginação até essa tem um polícia porque está acordada quando nós dormimos não há polícias agora o sono favorece a imaginação porque se você for dormir à noite e levar um problema para a cama consigo em vez de levar o seu marido vai ver que amanhã tem uma solução e o marido vai ser o mesmo há mais alguma pergunta? não há mais perguntas? então, muito obrigado obrigado Tiago por esta contribuição para o Fórum Alfa об socorro e a curta do House e a curta do House e a curta do House o pareís a curta do House A CIDADE NO BRASIL